Está na hora do mini-mundo! Você não tem nada além de tempo. Deixe um pouco de anos aqui, um pouco de anos lá. Não importa, sabe? O mais velho que você consegue, você diz, Jesus, quanto eu tenho? Eu tenho mais 35 séries. Pense nisso. 35 séries. Ah, vocês já chegaram! Que bom! A gente estava esperando por vocês. O mini-mundo está morrendo de saudade de acontecer. Como vocês podem ver, agora em novembro e dezembro, ele é mensal. Mas a gente continua com um monte de conteúdo lá no nosso canal Pandemidia. Não deixem de se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações e convidarem os amigos. Compartilharem com todo mundo se vocês gostarem, é claro. O mini-mundo de hoje é sobre o tempo. Então a gente já vai começar esse primeiro bloco voltando ao tempo em que as nossas crianças ainda eram crianças. Tem o clipe 23 do Garage Monsters. Tem também a roupa dos outros. Um episódio chiquérrimo com narração da Katia Suman sobre o Espinosa. E vamos começar com o Trago Mentiras, as medidas do tempo. Vai um bolinho aí? O tempo. O tempo é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. De modo geral, caracteriza a sequência dos fenômenos, sua duração e alternância, sua sucessão. O tempo tem encontrado sua expressão nas unidades temporais de medida, segundos, horas, séculos, etc. E nas relações temporais determináveis mediante palavras como depois e antes. E é possível que o tempo seja uma ilusão e que a percepção de sua passagem seja apenas percepção de outra coisa que não o tempo. Mas como o tempo é dinheiro e não somos nem filósofos nem metafísicos, vamos falar sobre como a humanidade inventou algumas medidas de tempo. Os babilônicos são considerados como o primeiro povo a marcar a passagem do tempo. Por volta de 5000 a.C., eles dividiram o dia em 24 partes e criaram um relógio solar. Ao observarem o movimento das sombras provocadas pelo sol, eles descobriram que em certo momento do dia, quando a estrela ficava a pino no céu, não produzia sombras para os lados. E assim definiu-se o conceito de meio-dia, o ponto-chave desse sistema numérico. A partir daí, o resto do dia foi dividido em 12 partes. As 6 horas antes do meio-dia representavam a manhã e as 6 horas depois representavam o período da tarde. O resto era simplesmente noite. Mais tarde, em 3500 a.C., os egípcios desenvolveram o primeiro relógio noturno, a clepsidra, que calculava as horas através da vazão de água controlada em um recipiente. O relógio mecânico só foi inventado muito tempo depois, no século XIV, mas não era nada preciso. A contagem das horas só se tornou realmente precisa e universal através do Sistema Internacional de Unidades em 1967, quando a duração do segundo foi definida através da radiação do átomo de Césio-133. Já o primeiro calendário surgiu provavelmente entre os Sumérios, aprimorado pelos caldeus e tinha 12 meses lunares, modelo que serviu de base também para os judeus entre outros povos. Nesse sistema, cada mês começava na lua nova e o ano tinha 354 dias, ficando defasado em relação ao calendário solar. Os egípcios inauguram a utilização do calendário solar e do ano com 365 dias, que foi adaptado pelo Império Romano como um calendário juliano. Depois, em 1582, quando o Papa Gregório XIII decidiu que a data da Páscoa deveria coincidir com o dia do equinócio de primavera no hemisfério norte, nasceu o calendário ocidental atual, o Gregoriano. Seja como for, os calendários são sempre construções feitas de acordo com a observação da natureza e da mudança das estações, mas também pautadas em definições motivadas por razões político-religiosas. O controle social do tempo é um fenômeno moderno que surge no século XIX com a Revolução Industrial, a partir da necessidade de monitorar o tempo da produção de mercadorias. E é aí que o relógio se torna um objeto essencial nas sociedades e todos se tornam escravos dos contemporâneos. O tempo e suas divisões arbitrárias extremamente violentas. Essas divisões são convenções, combinações, postulados. Postular do latim postulare. Pedir, solicitar e implorar para que se aceite essa imposição absurda. O tempo não passa de uma embriaguez sócio-perceptiva, maluco. Isso me irrita. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo O casaco de camelão de Espinosa Albert Einstein disse certa vez Acredito no Deus de Espinosa, que se revela na harmonia bem ordenada de tudo o que existe. Não acredito num Deus que se ocupe com o destino e as ações da humanidade. Baruch Espinosa vivia no século XVII na Holanda. Seu caráter singular, suas ligações liberais e suas ideias O separam dos judeus e de sua comunidade. Perseguido juridicamente pelas leis eclesiásticas judias É considerado ateu e imoral E, por fim, excomungado. Visto como um homem sem fé Os católicos e protestantes o censuram na mesma proporção Um dia, dois jovens conhecidos da velha sinagoga portuguesa Vêm interrogá-lo sobre suas opiniões religiosas Na ocasião, Espinosa é atacado por um deles com um punhal Mas o golpe atinge somente seu casaco Conta-se que ele conservou o casaco perfurado Para melhor lembrar que o pensamento nem sempre é apreciado pelos homens Abandona Amsterdã, adota o nome Benedict E vai exilar-se no interior da Holanda Antigos doutores judeus atestam expressamente Que não é suficiente ser sábio Mas deve-se exercitar alguma arte mecânica ou profissão Para ganhar o suficiente para a subsistência Espinosa dedica-se, então, a arte de polir lentes E seus amigos providenciam as vendas Começa a desenhar a tinta e a carvão E a observar os insetos, os homens e suas naturezas Em Aya, aluga dois cômodos na casa do Sr. Van der Spijk E escreve sobre a relação que existe entre o agir humano Objeto da ética E o princípio metafísico, que chamamos de Deus Experimenta uma vida simples e moderada Pois não tem intenção de acumular nada além do que é necessário Para ser enterrado com alguma conveniência Morre aos 44 anos No seu inventário consta Um casaco de camelão Tipo de tecido de pelo de camelo ou lã Um calção Sete camisas Dezenove colarinhos Uma cama Um cobertor Duas vasilhas de prata E uma estante de livros Suas ferramentas Cacos de lente de aumento E algumas gravuras Objetos que são leiloados para pagar suas pequenas dívidas com o boticário, o barbeiro e os encargos de venda e impostos Amém Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que banda incrível era a Garage Monsters, hein? Pena que acabou. Mas a turminha continua toda ativa com grandes projetos, né? É só procurar por aí que a gente vai ver que essas crianças deram boas. Outra banda incrível que tá no mínimo no número 12 é a In Vênus. A gente vai assistir neste bloco o clipe de Ansiedade, que é o primeiro single do novo disco da In Vênus, Sintoma. O Sintoma já está em pré-venda no No God No Masters. Não deixem de conferir e de acompanhar a banda nas redes. Estão rolando vários debates relacionados aos assuntos deste disco. Inclusive, dia 25 de novembro, tem uma conversa com especialistas sobre ansiedade. In Vênus no Instagram, sigam lá essa banda incrível de São Paulo. A gente vai ter também neste bloco do Tempo de Bob, falando sobre o Bob Dylan, teremos a maravilhosa Let's The Scientist. E vamos começar com um assunto super interessante. Vocês já ouviram falar sobre crononormatividade. É, é o assunto do mundo queer, temporalidade queer, com a professora doutora Rosângela Faxão. Vamos lá? Para a gente entender a perspectiva queer em relação ao tempo, nós vamos pensar em duas análises que vão tratar dessa questão. A primeira delas vai tentar entender como a nossa experiência do tempo está relacionada com a maneira como a gente vive na sociedade e, consequentemente, com a maneira como a gente constitui as questões de gênero na sociedade. E aí, então, nós vamos olhar especificamente para as duas referências. A primeira é o texto da Judith Butler, Programa de Gênero, de 1990, no qual ela vai falar sobre o conceito de performatividade de gênero, que é um conceito que vai trazer essa ideia de que o gênero, na verdade, não é uma coisa natural, mas que é construído discursivamente através de um processo performativo. O que a Butler vai dizer, então, nesse livro é que essa performatividade de gênero acontece no tempo, ou seja, ela necessita desses processos que vão acontecer durante o tempo da nossa vida e que são controlados por essa experiência de vida que vai responder a elementos constitutivos de normatização para acontecer. Então, a Butler vai dizer, então, que o gênero é uma temporalidade social constituída. Ele é o que se constitui a partir dessa temporalidade social. E essa temporalidade, então, ela vai ser uma temporalidade de sedimentação e de repetição e que vai, a partir desse processo, constituir essa naturalização com a qual a gente vai entender essa constituição performativa de gênero. Em 2010, a gente vai ter o texto, então, da Elizabeth Freeman, que se chama Vinculações de Tempo, Temporalidades e Histórias Queer, no qual ela vai, então, falar sobre uma crononormatividade, ou seja, a temporalidade como um modo de implantação de normatividades e de naturalizações das vivências específicas dessa temporalidade. Então, a gente tem esse olhar das teóricas, né, da teoria de gênero, olhando o tempo e olhando a nossa vivência temporal para pensar como isso reflete nessa constituição que seriam as constituições de gênero, né. A outra vertente seria, entendido esse tempo, né, essa temporalidade normativa ou essa crononormatividade, a gente tentar pensar uma contraposição temporal a esse tempo normativo. E é isso o que Jackie Halberstam vai fazer, né, vai propor, então, uma temporalidade queer. E aí eu vou referir, então, diretamente ao texto de Halberstam, o livro Em Um Tempo e Espaço Queer, Corpos, Transgêneros, Vidas Subculturais. E, especificamente, na introdução ali do livro, quando o Jackie vai, então, falar sobre a temporalidade queer e as geografias pós-modernas. Então, neste texto, a este texto especificamente que eu vou me referir e para propor aqui para a gente uma reflexão muito breve sobre o que seria essa temporalidade queer. Para pensar a respeito dessa temporalidade queer, Halberstam vai justamente voltar a essa ideia, né, de entender, então, como as experiências temporais, elas estão preparadas para nos constituir pessoas normatizadas dentro de um contexto de uma sociedade capitalista. Então, esse gerenciamento do tempo, que é ajustado a um cronograma cis-heteronormativo, branco, ocidental e colonial, que é regido por uma lógica do capitalismo, né. Então, é para esse lugar que Halberstam olha, para entender como isso nos constitui dentro da sociedade, para depois, então, pensar e entender o que seria essa temporalidade queer, ou o que seria essa experiência do tempo queer, né. Dentro, então, desse processo de gerenciamento do tempo, né, dessa crononormatividade, Halberstam vai falar de três tempos que são importantes e constitutivos da nossa vida e que são naturalizados como tempos que são essenciais à existência, os pais, a gente não questiona, e a maioria da sociedade vai viver nesses tempos. Então, o primeiro tempo é o tempo da reprodução. Então, todos nós, dentro da sociedade, temos que chegar nesse tempo da reprodução. E, para as mulheres, este é um tempo que é regido pelo relógio biológico. Então, dentro dessa constituição da sociedade, cabe à mulher respeitar esse tempo, né, e cabe à família, então, constituir essa reprodução. Então, o segundo tempo é o tempo da família. E a família, então, é programada para se estabelecer na sociedade de uma maneira a poder constituir a criação dos seus filhos e, a partir disso, então, replicar essa temporalidade que está, então, gerenciada por essa crononormatividade. E o terceiro tempo é a herança. Então, de uma maneira geral, esses são os três tempos que nos regem na nossa vida social e que estão atrelados a todo esse cronograma de gerenciamento do nosso tempo para nos colocar neste mundo, vivendo desta forma que se espera. Nas culturas ocidentais, a saída do adulto desse período, que é um período reconhecido como perigoso da adolescência, é entendido como um processo de maturação que é desejado. Este processo é um processo entendido como natural. Também é entendido como natural que a gente tem essa expectativa e essa busca pela longevidade, ou seja, o futuro desejável é o futuro de uma vida longa. Então, Halberstam olha para todas essas perspectivas de normatização e que são naturalizadas como algo que faz parte da nossa vida ou como a gente não questiona, para pensar essa contraposição, então, de como seria essa temporalidade queer. Para nos provocar, então, acerca dessa reflexão do que seria essa temporalidade queer, Halberstam vai remontar especificamente aos primeiros anos da epidemia de AIDS no mundo e a forma, então, como toda uma geração que foi vítima da AIDS teve a sua vida encurtada. Então, essa contração temporal que representa o diagnóstico da doença e a forma como esse tempo passa a ser vivenciado por essas pessoas e por suas redes de amizades e redes de relações, como essa experiência do tempo, atravessada pela epidemia da AIDS, vai transformar, vai ser uma ruptura nessa crononormatividade que regia de uma maneira absoluta a sociedade até então. E é justamente com o advento da epidemia de AIDS que a gente vai ter, então, as primeiras apropriações positivadas do termo queer, queer nation, que vai, então, surgir como um movimento social que vai às ruas e vai pressionar as instituições buscando tratamento para a AIDS, fomentar a pesquisa e também promover a comunicação, né? Então, é importante este momento da epidemia de AIDS, acho que ele tem uma força histórica nas discussões queer muito importantes, né? Então, essa experiência, essa contração temporal é referida por Halberstern, então, como um marco para a gente pensar e entender essa temporalidade queer. Então, ela seria uma alternativa incorporada à temporalidade convencional da vida das pessoas. A temporalidade queer, ela contraria a temporalidade convencional, que é, então, determinada, irritmada pelos ciclos, esses ciclos marcadores que são altamente regulados da experiência, né? O nascimento, o casamento, a reprodução e a herança. Então, a temporalidade queer, ela vem contrariar essas marcações temporais e também ela vem colocar em questão esse desejo, né? De os longos períodos de estabilidade, né? O tempo queer, então, ele rompe com o que está sendo instaurado nessa cronodernatividade, com o que está sendo instaurado como esperado, como desejado. Essa estabilidade no tempo, essa longevidade, esse controle das etapas da vida, constituir uma família, se reproduzir, estabelecer o bem-estar dessa família, dessas pessoas e também estabelecer, então, essas pessoas como força produtiva. O trabalho dentro da sociedade capitalista, então, essa temporalidade queer, ela vai instaurar uma ruptura e vai instaurar um ruído nessa cronodernatividade. Quando a gente pensa, então, em elaborar um conceito de tempo queer, né? O que é que o Halperstein está sugerindo ali? Está sugerindo, então, novas maneiras de compreender os comportamentos não normativos. Que a gente possa, então, pensar nessas alternativas temporais de temporalidades de vida, de experiências de vida no tempo. E que a gente possa, a partir disso também, colocar em questão essa crononormatividade, né? Pensar se efetivamente todas as pessoas devem viver esse ciclo de vida nessa especificidade que é colocada dentro desse sistema que já está tão naturalizado. Então, ao propor uma temporalidade queer, o que está em jogo, então, é desnaturalizar os tempos. Para pensar, então, e para conseguir desvelar como esses tempos, que, na verdade, eles estão sendo construídos a partir de processos que respondem aos interesses do capitalismo, a uma cis-heteronormatividade, que respondem a uma perspectiva racista, sexista, de controle. Então, quando a gente coloca essa crononormatividade em questão, a gente vai conseguir colocar em questão, efetivamente, essas outras perspectivas que estão subjacentes a essa discussão. Porque a gente não se dá conta que, na verdade, essa naturalização da maneira como a gente vive num tempo, ela responde a esses interesses, que estão, então, controlando as vidas e colocando as vidas nesses caminhos para responder essas expectativas. Então, esses modelos de vida que vão emergir, sobretudo na pós-modernidade, eles colocam em discussão essas questões. Mas essa perspectiva de pensar a partir de um olhar queer, que vai efetivamente também colocar em discussão essa própria perspectiva pós-moderna, que não deixa de ser também atravessada por uma epistemologia que é, assim, cis-heteronormativa, que é racista, que é excludente, né? E que privilegia camadas sociais específicas. Então, este olhar para essa temporalidade com uma perspectiva queer coloca também em discussão toda uma estrutura que sedimenta, então, essa estrutura, né? Que para a gente é tão naturalizada. discutir essa naturalização do tempo, né? Em relação à sexualidade, faz com que a gente pense toda uma política que está estruturada, né? No controle da reprodução, na constituição da família como que é esperado, em uma sociedade que se estrutura em papéis cis-heteronormativos, né? Que estão estabelecidos por um patriarcado, por uma hegemonia eurocêntrica, por um pensamento colonial, e que acaba excluindo e controlando e marginalizando sujeitos específicos dentro da sociedade. Então, quando a gente, quando o Robertson está propondo esse pensamento, né? De uma temporalidade queer, a grande questão, talvez seja, né? Pensando em todas essas outras questões que estão subjacentes a isso, é colocar em discussão essas estruturas que sedimentam essa naturalização com a qual a gente vive o tempo. E pensar como a gente poderia, né? Viver fora dessa lógica crononormativa. Se é que se pode, né? Mas, pelo menos, promover uma reflexão acerca disso. Como é que a gente pode dar a ver todas essas camadas de poderes ou camadas de interesses que estão subjacentes a essa instituição de uma crononormatividade? Como é que a gente pode pensar fora de uma lógica capitalista, precisar de uma normativa, de um racismo estrutural, fora de uma lógica que está contemplando e privilegiando uma minoria, né? Que a gente sabe que minoria é. Então, pensar fora dessa lógica de acumulação de capital. Então, ao propor, né? Eu sugerir que a gente pense em perspectivas de temporalidade queer, a gente está pensando em possibilidades de questionar o sistema, né? de questionar todas as ferramentas que estão atreladas a esse sistema e que estão naturalizadas dentro dessa constituição de normatividades que regem a nossa vida. As quais, muitas vezes, a gente tem, por todas essas questões que eu espero ter conseguido falar aqui um pouco, a gente tem como algo naturalizado. A gente tem como algo que faz parte da natureza, enquanto, na verdade, são questões que são constituídas e assim a gente volta lá ao início, né? Quando a Bússia vai falar sobre a ideia de performatividade de gênero. Então, assim como o gênero, todas as outras questões que estão também atreladas à nossa vivência, à nossa experiência de espaço e de tempo, estão também atreladas a um processo performativo, né? Que está, por sua vez, atrelado a todas essas constituições que estabelecem como a gente deve viver no mundo. Música 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 Trabalhar no laboratório com reações químicas é trabalhar o tempo, a transformação, o movimento. e cinética é a palavra que representa isso. Tem origem do mesmo prefixo grego que cinema, que sinestese. Na química, é o estudo da velocidade, dos mecanismos e dos fatores que determinam as reações. Por exemplo, cinética enzimática é o estudo das taxas de reações e das condições que as afetam. Na verdade, você pode dizer muito sobre como uma enzima funciona, como ela interage com outras moléculas como inibidores, simplesmente medindo a rapidez com que catalisa uma reação sobre uma série diferente de condições. Cada enzima tem seu tempo de reação. Por exemplo, o metabolismo do álcool pelo nosso corpo. O álcool é metabolizado por vários processos ou vias. A mais comum envolve duas enzimas, álcool desidrogenase e álcool desidrogenase. Essas enzimas ajudam a quebrar a molécula do álcool, tornando possível eliminá-la do corpo. Primeiro, a oxidação do etanol acontece nas células do fígado, onde temos a presença da enzima álcool desidrogenase. Essa reação é relativamente independente da concentração sanguínea e é constante com o tempo, a chamada cinética de ordem zero. A enzima que negrada o álcool não depende da quantidade de substrato, no caso aqui o álcool, portanto, não importa se você bebeu muito ou pouco, suas enzimas vão atuar na mesma velocidade na sua própria cinética. O fato é que, independente de quanto uma pessoa consumir de álcool, o corpo só consegue metabolizar uma certa quantidade a cada hora e essa quantidade varia amplamente entre os indivíduos e depende de uma série de outros fatores. incluindo o tamanho do fígado, a massa corporal, a genética, o sexo e a etnia, por exemplos. Mas sim, elas podem ficar sobrecarregadas e isso você irá sentir na forma de ressaca. Fiquemos agora com imagens muito bonitas de como as células de um embrião se transformam de uma única célula redonda e aparentemente igual em um conjunto de células tão diferentes que vão se transformar no corpo da gente. E, por último, a reconstrução em tempo real de como a maquinaria enzimática das nossas células faz cópios e a maquinaria do fígado. E, por último, a maquinaria e, por último, a maquinaria o todo, a maquinaria da gente. Tchau, tchau. The Free Willing Bob Dylan é o segundo álbum de Robert Zimmerman, mas é o primeiro quase totalmente autoral, onde o artista soltou o verbo em 11 canções próprias e 2 covers impressionantemente ainda atuais. Unindo canções simples da tradição menestral folk a letras poéticas e ainda assim políticas, cheias de imagens contundentes, mas sempre com uma sinceridade impressionante. Quase como um andante que para e conta-nos uma história antes de seguir seu caminho. Munido apenas de seu violão, sua gaita harmônica adaptada para ser tocada sem o uso das mãos, sua voz e sua coragem para dizer as palavras que precisavam ser ditas. Música 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 O Minimundo número 12 segue viajando sobre o tempo. Agora a gente tem Jones and Marys num episódio sobre a obsolescência programada. Música Temos também, para quem nunca sai de casa do Eduardo Norma, entrevistando o cineasta, ator, músico, grande pessoa e grande amigo, Gustavo Iã. E para começar, vamos falar sério, na última semana aconteceu o assassinato do João Alberto Silveira Freitas no Carrefour, em Porto Alegre. E o Minimundo resolveu que tinha que falar um pouco sobre isso, até porque a gente analisou esse episódio e percebeu mais uma vez toda a nossa branquitude. Convidamos então essa pessoa super especial que a gente agradece muito de ter encontrado no caminho, Luciano Malásia, para falar sobre, né, porquê, é um absurdo a gente ter que falar sobre isso, porquê que as vidas negras importam. Salve Minimundo, eu sou o Malásia, eu já estive por aqui e estou novamente, dessa vez para falar sobre racismo, porque tem todo mundo em choque, né, com o que tem acontecido nas últimas horas, nos últimos dois dias, desde que o Beto foi brutalmente assassinado nas dependências do Carrefour aí de Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, moro em São Paulo há 12 anos, mas eu sou de Porto Alegre e eu morava na área onde fica o Carrefour. A gente está perplexo com isso que aconteceu, né, e o meu pensamento, sem nenhum egoísmo, faz dois dias que eu estou pensando isso, podia ter sido eu, e podia ter sido eu, ou qualquer outro negro que eu conheço, ou qualquer outro negro que eu desconhece, porque o racismo, ele é uma ferramenta de dominação do Estado, e ele está muito enraizado na evolução do povo brasileiro. O brasileiro é muito racista. E no Rio Grande do Sul, por conta dessa balela da colonização europeia, as pessoas se acham europeias, já faz N gerações, que esse sangue foi misturado com o sangue brasileiro, mas as pessoas acham que elas têm um DNA europeu, e que isso dá direito a ser racista, segregacionista, e tratar negros e índios com desprezo e muita raiva. Isso aí é o racismo, é a não aceitação dessa etnia na sociedade. E isso é uma coisa que eu tenho 50 anos, eu convivo com isso desde que eu nasci, eu sempre fui o único, ou um dos dois negros das minhas salas de aula em todas as séries, eu sempre fui o único negro da academia, que tinha do outro lado da rua, na minha casa, onde eu treinava musculação quando era adolescente, eu sempre fui o único negro que era sócio-atleta da Sojipa, enfim, existem inúmeras situações da minha vida em que eu era a única pessoa de cor, como diz o Morão, e no ambiente, e isso é muito opressor. Porque, no meu caso, eu sufro racismo dos dois lados, porque eu não sou preto suficiente para os pretos e eu não sou branco suficiente para os brancos, por conta da minha origem. A minha mãe é de uma família de negros, mas ela era bem clara, bem miscigenada, e a família do meu pai é descendente de escravos lá de Cachoeira do Sul. Então eu sou fruto dessa coisa brasileira, desse embranquecimento da população brasileira. Então eu vou contar uma historinha para ilustrar isso que eu estou falando. Quando eu sempre fui um assíduo frequentador da garagem hermética, e entre 94 e 96 anos eu morei com uma menina que morava ali perto, no fimzinho da Cristóvão, que chamava Jane. A Jane era de origem alemã. E o pai dela, seu írio, bem alemãozão, bem aposentado da Receita Federal, um cara de posses e tal, ele era super racista. E ele se dava muito bem comigo, porque o seu cara é legal, né? O seu írio era extremamente racista, mas ele não notava. Aí uma vez eu estava chegando ali na casa dele, e tinha um botequinho na esquina ali, ele estava numa roda ali com os amigos dele, eu estava chegando do outro lado da rua, ele, vem aqui, chega aí. Aí eu fui lá, ele já estava meio tocado, e aí ele falou, não, porque esse aqui é o meu genro, que ele já estava numa aceitação, uma coisa de me mostrar para os amigos dele. Olha só que legal, ele tem esse cabelo aí, é muito louco, ele toca, mas ele não é preto não, viu? Ele tem essa pelezinha aí meio tostada, mas é do sol. E junto com ele tinha um senhor que era negro, bem negro. Esse cara viu ele falar isso e levantou da mesa e foi para cima do velho para ver de fato, né? Racista, o maior escarcel e tal, pum. E aí a gente saiu dali, da muvuca, e o seu írio morreu sem entender que o que ele tinha falado era uma coisa muito racista. Ele não se entendia como uma pessoa racista. Então é meio assim no Brasil, é um racismo que ele vem de dentro, ele está dentro da estrutura social, e isso é muito mais difícil de identificar, e é muito mais difícil de combater, e é muito mais difícil de cortar, né? Porque ele vem junto com essa coisa da miscigenação, das camadas sociais, da mistura brasileira, é um povo da mistura, né? Quando eu morava em Porto Alegre eu não tinha tanta consciência disso, eu já estava inclusive acostumado com as atitudes racistas que eu presenciava no dia a dia. Eu costumava entrar no Zafari e entrar, passar prateleira, 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 e não comprar nada só para deixar os seguranças tensos, porque toda vez que eu entrava eles acionavam o radinho ou alguém me seguia. Se essas pessoas que zelam pelo patrimônio dessas empresas agem dessa forma é porque as empresas têm essa política. O negro é sempre um suspeito, um potencial. Eu tive muito esse tipo de conflito, eu era bem atrevido e sofria muito com isso, né? Além do racismo que a sociedade tem no seu bojo, existe esse braço armado do governo, que é a polícia, que foi criada com o intuito de proteger o patrimônio dos brancos quando foi proclamada a abolição da escravatura. Obviamente essa população marginalizada começou a tentar roubar de quem tinha. E aí, o que pouca gente sabe, que está na raiz da polícia militar, e é por isso que eles são racistas demais e agem desse jeito truculento contra os negros, sempre contra os negros, matam a polícia que mais mata. E o alvo dessa polícia são jovens negros de periferia, porque na raiz da polícia militar está o preconceito racial. A polícia é feita para matar preto. O racismo é estrutural, porque ele está na estrutura da sociedade e ele é institucionalizado, porque ele é promovido pelo poder. Não tem negros na cúpula das forças armadas, não tem negro na presidência da república, não tem negros em cargos de confiança ou de destaque na estrutura de nenhum governo. Uma reação a isso agora, que foi eleito um monte de vereadores negros e mulheres trans, isso é uma revolta contra essa coisa conservadora, católica, ridícula, que está rolando, mas a reação deles está sendo muito mais forte, porque eles não têm nenhum medo de se manifestar racista, porque o presidente da república é racista. O presidente da república fala coisas racistas. O presidente da república botou um negro que tem uma dificuldade muito grande de aceitar a cor da própria pele como presidente da Fundação Palmares e esse maldito está querendo promover a princesa Isabel como ícone da negritude brasileira, a princesa Isabel que nem é negra, em detrimento do zumbi que ele diz que é um homossexual que escravizava negros. Então, tipo, a gente está vivendo um rebote da onda que varreu ali o final dos 80 e os 90, de libertação das ditaduras na América Latina e um derretimento do comunismo como era antigamente, assim, e tal. A gente está vivendo um rebote dessa coisa conservadora que quer mudar a percepção que a gente tem de um mundo. Se não existisse racismo, esse rapaz não teria sido assassinado da maneira que ele foi. Se ele fosse branco, ele não seria espancado no estacionamento de um supermercado enquanto uma mulher branca filma, funcionária também do mesmo supermercado filma isso com o intuito de justificar porque foi que eles bateram tanto nessa pessoa. Tenho certeza que os assassinos que assassinaram esse cara acharam que não tinham matado ele. Só vamos cagar ele a pau porque esse negro insolente me deu um soco na cara. E aí isso é muito difícil ser conciso a respeito desse assunto porque tem tanta coisa na mente, assim, e é muito complicado e triste, né? A gente vê que ser negro pode ser uma sentença de morte nesse país. isso está cada vez mais perto. E eu posso sair o próximo. até que você tem muito sentido na dele sair de casa no mundo da lua o ciclo continua na o é uma série de coisas, né, cara, mas eu me lembro de começar a começar a me dar conta que eu gostava de cinema, né, que eu sempre gostei, mas que tinham outros tipos de filmes, né, não só os filmes americanos, de Hollywood, de entretenimento, e aí eu lembro de pouco a pouco, assim, começar a descobrir, ver esses nomes, ir na locadora, procurar, escolher, e começar a assistir e descobrir, que, bom, dá pra fazer alguma coisa que é um outro tipo de expressão, né, uma expressão poética e tal, Fellini, o próprio Glover Rocha, né, essas coisas, como a gente vai pescando, né, as coisas, assim, tinha uma câmera, comecei a fotografar, coisa de criar imagem, com, enfim, com essa vontade, né, poética, eu acho que foi um pouco por aí. a questão de descobrir que dá pra criar alguma coisa que vem de um desejo, né, de uma vontade, que a gente não sabe explicar muito bem o que é, que é uma coisa que tá dentro da gente e quer sair. Cara, planejar o futuro, pra mim, é um prazer muito grande, assim, eu tenho uma característica que é, eu visualizo muito as coisas, como que elas podem acontecer, e é uma das coisas que me dá bastante prazer, na verdade, assim, ficar imaginando e pensando, ah, vai acontecer isso, vou falar com tal pessoa e agilizar aquilo, então, na verdade, é uma das coisas que me mantém um pouco, assim, são, é continuar planejando. Eu já tava num período de transição, essa situação de pandemia parece que deixou tudo um pouquinho mais inuviado, assim, sabe, a médio prazo. Uma música para ouvir, não, porque é do resguardo, não, porque é do resguardo, não, porque é do resguardo. Eu acho que o Itamar, né, o Itamar é um grande artista, né, cara, e sem essas também, de, tipo, eu fiquei, né, ele falando, assim, ah, falando que eu sou maldito, sem essas de, ah, não foi valorizado, o Guarizinho não valoriza, é claro que é um problema, mas se tentar ver as coisas de uma maneira positiva, né, é só dizer assim, não, é um grande artista, ponto, assim. Meu amor por você chegou ao fim É tudo que tenho a dizer Também não precisa sair assim Espere o dia amanhecer Um livro que eu gostei muito foi o livro da Carolina de Jesus, que chama Quarto de Despejo, subtítulo Diário de uma Favelada. É muito poético e, né, ele tem essa, esse, esse, o aspecto documental, né, ele documenta a vida dela ali numa favela do Canindé, de São Paulo, 55, 56, mas é uma crônica do Brasil, ela fala do Juscelino, ela ficou, né, comenta o Ademar de Barros, o Lacerda. Então, tem uma crônica política do país, né, ela não gosta do Juscelino, por exemplo, é muito interessante, assim, a visão política, assim, na favela, perto das eleições, tem uma crônica do dia a dia, tem uma crônica do ser humano, né, assim, que ao mesmo tempo se ajuda também em situações de necessidade, às vezes, né, vê o pior do ser humano também. E, e, e muita poesia, muita força interior, né, uma voz, assim, que é um, é um rio, assim, uma, uma coisa grande, né, alma. Urbano, espiritismo, ilusionismo, cinismo, cristianismo, santidade, café preto, o bom mar. Santidade, café preto, o bom mar. A questão espiritual, na minha vida, assim, passou a ser uma coisa, sempre foi, desde pequeno, assim, eu tive um sentido pra isso, um senso, assim, mesmo, um gosto, uma percepção. As coisas que me interessaram de arte, desde que tiveram a ver, ou muitas delas têm a ver com espiritualidade também, pra mim, as duas coisas sempre se misturaram um pouco, assim, e em Berlim eu me aproximei do candomblé e é uma coisa que ampliou o meu mundo e é, e eu convivo com isso, assim, E, e isso é uma coisa que, com certeza, me acompanha, me protege, né, faz parte da minha vida, assim, em todos os momentos, nesses momentos, assim, mais, mais extremos, é, é muito bom quando poder contar com isso. Se esta experiência muda ou acrescenta a tua percepção. Eu acho que o que eu tô aprendendo, talvez, é que a minha percepção, ela é muito influenciada pelo meu, aí, né, escolher diferentes palavras, espírito, psicologia, química, né, movimentos internos, né, e aí, ouvir eles, saber, conseguir se ouvir, né, e aí, de alguma maneira, entender, ou, não é entender, porque não se trata de entender, mas, né, sentir, assim, a percepção, caminhando junto, enfim, se equilibrando com esses momentos internos. Começa agora o programa Jones & Marys. John, o que tá rolando? Tô tentando sintonizar essa rádio. Mas essa não é uma rádio de internet? Puts, verdade, eu tava ligando o rádio errado. Na antiguidade, a música era executada sempre ao vivo. No início do século XX, ainda não havia sido inventada uma maneira segura e eficaz de gravar canções para reprodução posterior. Nessa época, o rádio era o único meio de propagar para o grande público uma mesma informação sonora, transmitida ao vivo pelo estudo. Mas a transmissão radiofônica era frequentemente interrompida por diversos defeitos. Válvulas queimadas, estações retransmissoras falhando, defeitos nos aparelhos... Thomas Edison ficou famoso por patentear centenas de invenções, nem todas de sua autoria. Ainda em 1877, registrou um aparelho com um microfone primitivo, ligado a uma agulha, que respondendo as oscilações sonoras, marcava sucos em um cilindro de cera. Esse invento passou por anos de aperfeiçoamento, sendo popularizado na forma de discos de cera e depois vinil. Na década de 50, surge o formato de longa duração, o long play. Mas uma poeira ou um arranhão podem ser capazes de interromper a diversão. Em meados dos anos 80, executivos da indústria decidiram que deveriam fazer muito dinheiro, estimulando as pessoas a trocarem as suas coleções em vinil pelo moderno e prático formato de compact disco. Coitados daqueles que caíram no papo dos vendedores. Mas o tiro do CD acabou saindo pela culatra e a indústria sofreu o seu mais duro golpe. A música passou a ser disponibilizada gratuitamente pela internet. Streaming, download, web radio... Há quem diga que a internet é um dos fenômenos mais místicos do nosso tempo. Jones & Marys Produção e apresentação Virginia Simone E Matheus Walter E no próximo Jones & Marys Tudo Pode Acontecer Programkapita 13 Há quem diga que o Youtube Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. E estes fomos os replicantes com Feminicídio, um clipe que foi contemplado com o edital FacDigital RS da Secretaria de Cultura e da Fevale, teve produção da Virginia Simone, minha, e a participação e direção de todas essas mulheres maravilhosas que vocês assistiram. Muito obrigada a todos vocês por participarem deste grito contra a violência de gênero com a gente. O Minimundo de hoje vai terminando por aqui. Não deixem de seguirem o nosso canal, ativarem as notificações, darem like nas publicações. Está sempre saindo lá os quadros soltos para quem não tem tempo para assistir o programa inteiro. Então vocês podem ver as coisas soltas por lá que a gente está produzindo. E a gente vai também disponibilizar toda a fala do Luciano Malásia nas nossas redes. É um assunto muito importante. A gente precisa acabar com o racismo estrutural no Brasil. E em homenagem a todas as vítimas de preconceito deste país, nós terminaremos sem clipe e sem música. Até a próxima, cuidem-se e procurem dentro de vocês o seu país das maravilhas para tentar amenizar um pouco o peso deste momento. Um beijão e em dezembro a gente está de volta. E aí E aí E aí E aí